Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Malone, bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui novamente com God of War 2 Vamos continuar aqui a nossa saga sem muitas enrolações, tá? Se inscreva no canal, dê like no vídeo, seja membro se você quiser e se você puder E lembrando que você pode ajudar o canal financeiramente aí com o Valeu Demais Que é a nova funcionabilidade aí do canal, tá bom? Então, vamos continuar aqui Obviamente, faça tudo isso com responsabilidade se você quiser e se você puder, tá galera? É apenas uma ajuda aí ao nosso querido canal Tá, é... Acho que eu lembrei Aquele negócio que eu peguei daquele cara é a chave pra essas coisas Aí, o que eu faço? Eu puxo E aí eu vou lá É isso, é isso É isso, é isso Boa É isso, é isso, é isso É isso, é isso Boa Caixinha God Caixinha God Boa, excelente Falta só um 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 O que é isso? O que é isso? Que mulice, cara! O que é isso? 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 Aqui mesmo Não sei nem se só destruir com isso, mas eu acho que não O que é isso? Eu nunca dou boas caixinhas aqui, mano O que é isso? Beleza O que é isso? 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 Vou se inaugurar bem. Beleza, eu tenho aqui. Aqui é o quê? Não, 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 não. Não, não, não. O relic que você mantém, um amuleto das Brasileiras de Fete, vai permitir que você se mova rapidamente durante o tempo, enquanto todo mundo se agrega. Pensei que não alcançava. Não, não, não. O que eu tenho? 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 Apenas a morte você espera ao final da sua jornada. Minha morte é o que começa a essa jornada. Os fatos não têm sido vencedores para você. A sua alma nunca encontrará paz para o que você tem sido. Eu sou o que os deuses me fizeram! Eu sou o que os deuses 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 fizeram! A CIDADE NO BRASIL 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 que mentira que mentira vocês viram que eu tinha pego caramba caramba ah não hum 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cara, aquela caixa dourada ali é o grau, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. O que é isso? O que é isso? Cara, eu não vou mentir não, eu não curto muito o Barbary Hammer, velho. Mas... Vamos ver, vamos ver. Ah, tá. Não coloque tutorial não, velho. Vai sim, vai sim. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Templo de Eury ali. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Templo de Eury. Templo de Eury ali no Foro Magórona. Templo de Eury. Templo de Eury ali no Foro Magórona.